Nas categorias de base, Rio Aves, Chaves, Vitória de Guimarães, Shakhtar Donetsk e Aldo Bail. E aqui o Fogão vem, Danilo Barbosa pra trás, o chute do laço! Toca a música do Fogão! Galera do Fogão, prepara o grito! Tiquinho Soares correu, bateu, toca a música! É gol do Fogão! Ele tá por ali também, pode ser o primeiro toque dele na bola. E de repente com um gol, expectativa da galera alvinegra. A chance é boa! Agora vai, Eduardo bateu, Donato! Toca a música! Gol! Torcedor Botafoguense! Vitória do Botafogo! Estádio Olímpico Nilton Santos, Botafogo 4! Universidade César Valédio 0! Nessa quinta-feira, o Botafogo realmente vai nos dar uma noite, realmente de um descanso pleno, né? Botafogo, com essa vitória aí, chegou a quatro pontos, é o vice-líder do grupo A, faltou só um golzinho pra igualar a LDU, mas vamos falar um pouquinho do jogo aqui, do pós-jogo nos bastidores da arquibancada. Botafogo teve ampla superioridade durante os 90 minutos, tomou a rédea da partida, foi uma vitória coletiva, todos os jogadores tiveram uma participação ativa, Botafogo chutando a gol. Obviamente que o adversário é fraquíssimo, mas não é pior que o Magadiani, na minha opinião, o Magadiani, na minha opinião, o mais fraco do grupo. Muitos acham que é o César Valédio, mas na minha opinião, não. O que acontece? Falar um pouquinho aí do resumo do jogo, né? O Botafogo aí, literalmente fez, como eu destaquei aqui, uma vitória coletiva, e agora a gente tem aí que ver a sequência do Botafogo, que não é uma sequência fácil. O Botafogo volta a campo aí na próxima segunda-feira, como que vai dar para recuperar os atletas, vai visitar o Bahia, às 20h, lá na Fonte Nova. Posteriormente, na quinta-feira, tem o jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil, diante do Ipiranga, às 19h30, e depois, ensopado de Urugu, vão para cima deles, não é verdade? Eu estou muito feliz com a vitória do Botafogo, os gols do Botafogo foram marcados aí por Vitor Satti, Quinho Soares, Eduardo, um golaço de falta. E o Tietchan, que entrou muito bem no segundo tempo, foi contemplado aí com um gol de pênalti, não fez um outro gol por um golpe de sorte e de reflexo ali do goleiro, que o Botafogo poderia ter guardado ali o quinto gol, teve até a chance de ampliar um placar mais elástico, né? Queremos parabenizar a torcida do Botafogo, que chegou em peso no Nilton Santos. Jogo, como eu destaquei aqui, não tivemos hoje destaques individuais. Eu credencio a vitória do Botafogo para o coletivo, todos tiveram uma participação ativa. Eu vejo um crescimento no Botafogo, sim. Aqui, quando a gente tem que criticar, a gente vai criticar. Quando a gente tem que elogiar, tem que elogiar também. O Botafogo parece estar ganhando ritmo de jogo, mas esse adversário, pela fragilidade do adversário, nós vamos ainda aguardar mais um pouco, mas o Botafogo fez, sim, um placar elástico, uma vitória convincente, e nós queremos essa Copa, não é verdade? Nós queremos essa Copa, como em 93, venceremos, venceremos, venceremos outra vez, venceremos essa Copa, como em 93. É isso aí, torcedor botafoguense, esse aqui é o pós-jogo nos bastidores da arquibancada. Amanhã voltaremos com mais notícias do Botafogo no seu canal no YouTube. Uma ótima noite. A você, torcedor do Botafogo, vai dormir em berço esplêndido. Esse aqui é o pós-jogo nos bastidores da arquibancada para você.